O FIBIAR Brasil hoje é um campeonato muito importante dentro do Brasil, onde dá valor sim ao competidor e onde estão os melhores competidores, os melhores touros e fazem os melhores eventos hoje dentro do Brasil. A diferença é que você não está aqui, que quando você chega você já vê a diferença que tem o campeonato um dos outros. Tem um hotel para a gente ficar, você sabe a hora que tudo vai começar, tudo vai terminar, você sabe a hora que o seu boi vai ser embretado e a organização é 100%. Meu sonho é ganhar o campeonato aqui dentro do Brasil e também ganhar o campeonato mundial, acho que é o sonho de qualquer cowboy. Eu vou me preparar um pouco mais, treinar em mais touros de contramão, que é onde eu acho que eu tenho mais dificuldade, para quando chegar lá, se eu pegar alguns touros de contramão, que rodem para a direita, eu não tenho tanta dificuldade e me tentar parar neles. Espero montar em ótimos touros, ganhar as diárias lá e sair de lá como campeão da FIBIAR Brasil 2015. Final da FIBIAR Brasil, 10 anos, venha com a gente conferir.